Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds aqui no canal do Aki, é mais prazer ver vocês comigo. Galera, no último episódio, por algum motivo, o episódio encerrou do nada, né? E eu confesso que eu não me lembro exatamente o que nós fizemos depois daquele encerramento. Eu me lembro que eu tava tentando dar uma olhada, descobrir onde estão esses caras, esses piratas. E eu ainda não sei onde estão as bases deles, tá? Esse cara aqui eu sei, ele tá aqui, ó, tá vendo? Esse cara aqui, ele tá exatamente aqui. Esse cara aqui, ele tá aqui, tá vendo? Galera, que brilha aqui, ó, esse cara tá aqui. Esse cara tem três pontos no mapa. Enfim, dá pra você descobrir por aqui. Esse cara aqui, por exemplo, eu não sei onde eles estão por enquanto. Agora, esse cara aqui eu já sei, tá vendo? Aliás, não. Esse cara aqui eu já sei, são esses dois aqui. Esse cara aqui, é esse cara aqui. Enfim, então, por aqui dá pra eu ter uma ideia, né? Só que não necessariamente eu sei onde todos os piratas estão. Então, não dá pra fazer nada por conta disso. Galera, muito obrigado pelos comentários aí. O meu amigo Gui, ele comentou comigo, ele falou, Você esqueceu de colocar na large freighter, tá? Você esqueceu de colocar o... Qual o nome do negócio, galera? Esqueci o nome. Esqueci o nome. Energy Collector. Energy Collector. Eu não vi ele aqui ainda, mas esse é o nome do negócio. Enfim, você esqueceu de colocar aqui. Energy Collector nessa nave. De fato, nós esquecemos. Eu não vou refitar ela agora. Eu tava dando uma olhada aqui. Tem umas coisas quase terminando, tá? Em particular, na verdade, isso aqui. Advanced Beans. Bom, isso aqui não vai influenciar as naves. Ah, não. Vamos fazer um refit aqui em si, então. Vamos aqui nas Private Bases. Salvo engano. Private Bases vai fazer a diferença, sim. Mas Private Ships. Private Ships não vai fazer a diferença. Então, eu vou... Vamos lá, né? Vou fazer Auto Upgrade em todas as Private Ships, tá? E agora eu vou passar uma por uma. Vamos dar um Gas Mining por enquanto. Primeiro aqui. Porque agora ele tem esta Salvo Shield e tem o Energy Collector, certo? Só que ele também tem um Fusion Reactor. E ele pegou exatamente o Diderogênio, que é o que eu acho que é mais interessante aqui pra gente mesmo. Então, perfeito, tá? Isso aqui tá ok. Eu consigo me livrar de um Reb Módulo? Não. Ainda não consigo. Cadê? Reb Módulo. Vamos voltar ele pra cá. No Shure Extractor. Enfim. O restante das coisas aqui eu não quero nada, mas eu evoluí aqui o Tassado Shield e o Reator, tá? Os Reatores anteriores não eram isso aqui. Você já tá com o Energy Collector. O Energy Collector é maior do que o seu Static Field. Então, maravilhoso. Esse cara aqui tá correto. Gas Mining. O Large Fighter. Nós estávamos sem o Energy Collector. Vamos adicionar o Energy Collector aqui pra ele, que é extremamente importante pra gente não ficar gastando combustível à toa. Reb Módulo eu não consigo diminuir, né? Então, tá ok. Cadê? Reb Módulo. Ok. Cara, 18 setores é muito combustível. Eu não preciso disso tudo. Eu não preciso disso tudo. 10 setores. O negócio é 6 por 6. Eu acho que 12 setores é o máximo que a gente precisa. Vamos colocar mais uma celulazinha de combustível aqui. 13.52 é muita coisa. Mas isso tá ok, tá? Isso aqui tá ok. Talvez eu não precise de tantos Twusters também. É, deixa isso aí. Isso aí tá ok. De boa. Então, salva aí. Deixa eu só voltar nesse primeiro, então. Só pra eu dar uma olhada. Você tá com 17. Nossa, 17 é muito. Vamos tirar. Tira de novo. Beleza. 12 é o suficiente pra mim. Com essas standard full. Turn rate 22. Turn rate bem decente, né? As velocidades estão ok. Daria pra diminuir? Daria, mas... Não necessariamente nós precisamos disso aqui. A mesma coisa. Deixa eu diminuir. Nossos reatores e nosso motor agora é muito mais eficiente, né? Em consumir combustível. Então, tá de boa. Deixa... Ah! Você tá com um Equinox Jump Drive. Eu acho que isso tá ok. Porque agora, galera, nós temos alguns Jump Drives. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Assim que eu achar. Aqui. Eu tenho o Gerax. O Gerax, ele é 18% e 50, mas ele usa 103 de energia e faz o Jump um pouquinho mais rápido. Tá vendo? 12 segundos. Isso aqui faz em 13, mas ele é extremamente econômico e é um pouquinho mais rápido. E isso aqui, o Jump dele é muito mais rápido, tipo metade do tempo. Ele usa uma quantidade mediana aqui de energia pra baixo, né? Médio pra baixo. Só que a velocidade dele é bem pior. Tá vendo? Então, pra essas naves aqui, eu gostaria... O Equinox tá ok, tá? Como Jump Drive pra gente. É importante ver essas diferenças, né? Bem importante. Isso pode ser bem diferente, na verdade, de uma nave pra outra. Eu acho que eu posso tirar um Vector daqui. O turn rating dela tava bem alto, né? Até aqui tá ok, eu acho. Eu consigo tirar um Reb módulo? Não, né? Ai, seria lindo se a gente conseguisse. Isso ia diminuir bem os custos. Mas, por enquanto, não. Essa nave aqui, o Prospector. Standard Full. Não preciso de tanto. Se eu tirar mais um, não vai dar os 12, né? Se eu tirar mais um, não vai dar os 12. Deixa eu tirar aqui um Twist. Uou! A diferença foi gritante. Uau! E um Proton Twister. Na verdade... Deixa eu voltar esses caras. Cadê? Proton Twister e Twist Vector. O Energy Collector tá ali. E isso tá ok. É o que dá pra dividir aqui. Passenger Ship. Energy Collector. Salos. Energy Collector é o suficiente. Isso aqui tá com 23. Tá em rede de 23. Tá ok. Só que eu não preciso de um range tão grande, né, galera? Na verdade, eu preciso de um range até menor, até. Acho que 10 aqui tá mais do que o Ken. Tá muito, na real, ainda. E a Small Frighter já tá com o Energy Collector. Nós não precisamos de tanto combustível. Isso aqui já é o suficiente. Reb. Dá pra tirar? Não dá. Seria maravilhoso se desse. Mas não dá. Twists, etc. Eu quero que ela seja um pouquinho mais rápida mesmo. Então tá de boa. Pronto. Ok. Então essas naves aqui, as Privates, estão ok. Tá bom, galera? A Private Base, eu posso fazer o upgrade? Eu acho que não. E nem das Stain Bases. Eu acho que por enquanto é só daquelas ali mesmo. Vamos despausar, deixar as coisas acontecerem aqui. Eu tenho uma grana. Tô juntando essa grana aí, principalmente pra gente conseguir acelerar isso aqui, galera. Isso aqui provavelmente vai ser bem, cara. Então tá ok, né? Deixa as coisas acontecendo aí. Legal. Essa nave de exploração terminou o que ela tá fazendo. Por favor. Você tá bem. Vai explorar todos os sistemas nesse setor, por favor. Ok. Legal. Tem algumas coisas que eu quero fazer. Ah! Me contaram aí nos comentários, galera. Uma coisa que eu não sabia, tá? Deixa eu até pausar aqui. Que isso? Energy Output. O que? Que isso? Ah, é a arma. Ok. Isso aqui custa quanto? Preciso de bastante dinheiro, né? Não vai ser tão fácil. Alguns de vocês me contaram aí nos comentários que se eu faço uma base de mineração fora dessa minha zona de influência, qualquer um que capturar essa zona de influência, tá? Começar a influenciar essa zona, ele captura também o direito das minhas bases. Então, não necessariamente é bom fazer, por exemplo, uma mina, sei lá, por aqui, né? Como nós fizemos, salvo engano. O que que tá rolando aqui? Salvo engano, isso aqui é uma mina nossa, né? Não é? Aqui. Isso aqui é uma mining station nossa, tá vendo? Ela é uma mining station nossa. Tá muito longe das nossas zonas, né? Tem uma colônia independente aqui. O que é isso? Gas Mining Ship. Ok. Independente. E tem esse cara aqui, ó. Que é uma nave de transporte. Ele tá vindo aqui coletar as coisas. Falou, ah, bom, beleza. Tem um minério ali. Tão indo lá pegar. Então, ok, eu estou minerando, tô gastando dinheiro com isso aqui. Só que, na real, na real, o que acontece é que... Deixa eu... Não, eu não quero a chip. Eu quero a extratora. Mining Station. Isso aqui que eu quero. Deixa eu vir aqui e pronto. Agora sim. E no cargo dela estão as coisas ali que a gente tá pegando, né? Todas as coisas aqui que nós estamos pegando. Mas, galera. O que acontece é que qualquer um pode passar aqui e pegar os itens. Assim como eles estão fazendo, olha só. Interessante, né? Ó, ele vem cá. Pega, né? Ah, tem uma mining station aqui. Não é de ninguém. Então, vamos lá pegar. Então, tem isso, galera. Se você tá fora do seu sistema. Uou. Uou. Olha isso. Uau. Large Spare Sport. Eu consigo verificar o que tem dentro dela? Ah, eu não consigo, né? Ah, que pena. Que pena, que pena, que pena. Seria interessante saber quais tecnologias estão ali. Mas, aparentemente, eu não consigo. Tá ok. Esses caras aqui são quem? Ah, os caras que me odeiam, né? Ok. Deixa eu pegar minha nave de exploração. Então, por favor, explora o próximo sistema. Ok. Você tá lá no meio do império dos caras, né? Beleza. Provavelmente, o primeiro império que nós vamos atacar vai ser esse aqui. Provavelmente. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele aumentou a felicidade da colônia dele. Legal. Tá bom? Colônia em câmbio, etc, etc. Mas tem happiness. Então, maravilhoso. Parabéns. Muito bom. Deixa essa happiness aí subindo. A gente tá fazendo uma grana ali. Tudo bem? Tô juntando grana mesmo. Nave de exploração. Novo líder de tropa. Beleza. As coisas estão acontecendo. Colônia de chip completou a missão dela. O que? Tinha uma colônia de chip? What? 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 O que que tem aqui dentro? Eu não sei o que tem aqui dentro. Cara, o que que... What? Eu queria saber quais pessoas estão aqui dentro. Como assim essa colônia de chip? What? Por que que a gente tem uma colônia de chip? A gente ia colonizar algum lugar, galera? Ah... Isso aqui tem um bônus de cenário, inclusive. E eu tenho uma mina. O que é isso? Uma mining station. Tá, então pera aí. Então pera aí. Eu tenho aqui e eu tenho aqui, que também é... Deixa eu ver. Também é naquele lugar. Ok. Ah... Isso aqui é 75% de qualidade e 30k. Isso aqui é 21% e qualidade 84%. Hum... Na real tem que colonizar os dois lugares, né? O certo, certo, certo é colonizar os dois lugares. Ah... Colonial chip, por favor. Cadê? Colônia. Colonial chip. Colonial chip. Tinha um desses lugares aqui que você clicava e você via sua colonial chip. Aparentemente eu não estou achando. Cadê ela? Ok, galera. Eu não consegui achar... Na verdade é que eu não consegui. Não tem o menu aqui. Eu estava enganado. Mas dá pra selecionar por aqui, olha só. Você clica aqui pra olhar todas as coisas. Aqui você pode selecionar o que você quer. Eu quero minhas colonial chips. Em particular, essa colonial chip aqui foi a que terminou de ser feita, né? Vamos selecionar ela. Eu não me lembro que tipo de população que tem aqui dentro, tá? Provavelmente são Kiadeans. E eu quero colonizar esse lugar aqui. Por favor, vamos clicar com o botão direito. Eu quero colonizar esse planeta. Qual que é a razão de eu colonizar esse planeta? Esse planeta tem belos goods. E além do mais, ele tem 29.2k de capacidade e qualidade de 84%. E ele é um planeta que está um pouquinho à frente da zona onde nós estamos colonizando aqui. Então, por favor, colonize ali que é um bom lugar. Eu queria saber o que significa essas bolinhas ao redor. Será que são lugares colonizáveis? Talvez seja. Vamos ver. O que é isso aqui? O que é isso? Ah, bônus de cenário. Será que eu consigo construir um resort aqui? 74% de bônus de cenário. Uau! Galera, 74% de bônus de cenário é muita coisa. Vamos acompanhar nossa nave? Vamos ver o que ela está fazendo? Go to ship. Deu certo. Vamos de novo, peraí. Go to ship. Hello there. Ok. Eu quero... Tem um jeito de seguir, mas eu não me lembro. O que eu tenho que clicar? Oh God. A nave é muito rápida. Vamos lá. Vamos seguir ela sim. Está indo, né? Beleza. Achei o Fortress. Investiga aí. O que nós achamos? Qualquer tropa de cenário de cenário é 100% de bônus. Uau! Uau! Pera. Aqui é um lugar que eu preciso colonizar, né? Infelizmente eu não... Uau, qualidade é 19%. Holy cow. Não vai rolar. Treinar lá. O que que rolou? Essa colonia de chip já completou sua missão? Não. O que que rolou? Não entendi. Teve alguma coisa, né? Enfim. O fato é, essa colonia de chip aqui, ela está indo, né? Ela está indo. Ela está bem aqui. Já já ela chega no ponto onde ela tem que chegar. Que é bem aqui. E isso está ok. Ah, pera. Nossa colonia o quê? O que que rolou? Isso aqui, a gente já viu. Isso aqui, alguma coisa. Isso aqui, nada. Hidstar can provide other maps and unexplored lugares. Hum. Eu gosto disso. Comprar informação. Unexplored system por 2K, será? Dá aí, então. Thank you. Tudo bem que a gente está... É, eu acho que eu gastei dinheiro na toa. Vamos clicar aqui. 800 ainda. Uau. A gente já está com 700 mil, mas eu quero ter bem mais. A galera está reabastecendo. Legal. Isso aqui são minhas naves militares, né? Importante lembrar. Construction Ship terminou aqui. Legal. Ok. Então eu tenho Construction Ship paradas. Na verdade, eu tenho duas paradas. Deixa eu olhar uma coisa. Esse lugar aqui é um dos que eu tenho que construir. Aqui já está construindo. Aqui não está construindo. Deixa eu ver onde está esse Muimar aqui. Milmar. Uma coisa assim. Está lá em cima. Hum. É, talvez eu pule você. Aqui, salvo engano, a gente já construiu, certo? Sim, a gente já construiu aqui. Perfeito. Aqui é o que está na borda. E esse aqui é um dos bons lugares de se colonizar, na real. Nossa, está lá em cima. Uau. Não. Ah. Está bom. Pera aí. Eu preciso achar algum lugar. Eu estou aqui. É aqui que eu tenho os Entabian? Não. Ah, olha os carinhas aqui. Achei. Onde que está os Entabian Fluid? Acho que é por aqui, não é? Não é por aqui que a gente tem coisas? Deixa eu achar, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu vou colonizar. Eu vou construir uma base, uma estação de reabastecimento aqui. Eu já vou explicar o porquê. Antes, deixa eu clicar aqui. Clicar aqui. Build that planet. Eu quero uma gas station. Só gas station. Ok. Gas mine station mark 2. É isso aqui que eu quero. Olha só, galera. Esse ponto aqui, tá? Ele está perto de onde nós estamos pegando a nossa zentabian fluide. Por isso que eu quero aquilo ali. O que rolou? Ah, já fez o Quantum Exploitation. Legal. Isso aqui é outro tipo de motor que nós podemos ter agora. Outro tipo de reator. Perdão. Eu tenho uma grana ali. Vamos ver se a gente consegue acelerar, finalmente, nossas armas aqui. Isso aqui que eu quero acelerar. 844 ainda. Ainda não dá. Vou esperar mais um pouquinho, então. Que é para a gente conseguir acelerar aquilo ali. E uma vez acelerado, nós vamos fazer mais alguns redesign, retrofit. E daí eu vou começar a atacar esses caras. Investiga as ruínas aí. Ganhei grana. Tá bom. Não vou reclamar. 4K. Quase nada, mas tá ok. Tem pessoas aqui que estão paradas, né? São boas naves de coisa. Salvo engano aqui, eu já construí, certo? Já construí. Aqui. Já construí. Aqui. Aqui eu não construí, mas eu tinha decidido não construir aqui, certo? Uau. Ah, se bem que eu já tenho alguma coisa aqui, né? É, salvo engano, eu já tenho alguma coisa aqui. Então, simplesmente, não tem por que eu não construir aqui. Por favor. Build at Planet Gas Mining. Gas Extension. Pronto. Só isso. Aqui tem vários tipos de gases, tá vendo, galera? Então, ok. Vale a pena. Vamos lá. Aqui. Aqui. Aqui já tá vindo. Aqui já tem. Aqui é o lugar que eu iria construir, mas tá muito próximo deles, então eu decidi não. Tá? Aqui. Aqui é um bom lugar pra se construir alguma coisa. Tá bem longe, mas é um lugar excelente, na real. Ops. Aqui já tem alguém vindo construir. Aqui já tá construído. Aqui já tá construído já. Uau. Eu realmente preciso procurar outros lugares. O que que é isso? Gates of Solace. Aqui é uma ruína que eu tenho aqui. Beleza. Vamos construir aqui. Aqui tem Falange and Spice. Tem algumas outras coisas aqui que eu quero. Falange and Spice, se eu não me engano, é um recurso de luxo, certo? Muito raro. Muito raro. Então sim, a gente quer construir alguma coisa aqui, sim. Vamos construir. Build. Essas coisas aqui vão ser destruídas de forma muito fácil. What? Por que que raios de... What? Por que eu não posso... Ah. Por que eu não posso construir aqui? É porque tá muito longe? Não posso construir aqui, galera. Por algum motivo. Tá. Então deixa eu fazer um corte rapidinho e achar alguns pontos interessantes aqui perto da gente pra gente construir, tá? Um segundo. Galera, um dos negócios que eu quero pegar é isso aqui que tem muito polímero, muito de lítio e de quebra. Ainda tem a Quasian Incense aqui. Tá bem longe também, não é? Assim, o melhor lugar do universo pra se pegar. Mas eu acho que vai valer a pena. Aqui eu quero construir uma Or Luxury Station. Pronto. Ok. Por favor, faça isso. Então pronto. Todos vocês estão ocupados. Deixa eu ver esses caras. Você está sem missão. Por favor, vá explorar todos os setores aqui. Eu vi alguém aqui quase sem combustível. Era você? Não era outra pessoa. Você está quase sem combustível. Já tá terminando sua missão? Espero que sim, porque senão a coisa tá feia. Tá vindo. Explorar ali em algum lugar, né? Cara, não. Por favor, vá reabastecer. Você realmente precisa reabastecer. Reabastece aí no setor mais próximo. Vamos ver se você consegue chegar lá. Consegue. Você vai reabastecer nos nossos inimigos ali. Legal. Eu tenho uma Mining Station ali ou alguma coisa desse tipo? Não. Só explorando. Ok? Nível de coisas está subindo. O que que rolou? Você completou sua missão. Você também completou sua missão. São todas naves de construção. Perfeito. A gente já olha o que que tá rolando aí. Você, por favor, vá explorar o próximo setor. Você, por favor, vá explorar o próximo setor. Pronto. Ok. Todo mundo com missões. Certo? Perfeito. Ok. E aqui eu tenho duas naves agora sem nada. Tá bom. Então, olha só, galera. O que que acontece? Vou clicar aqui. Vou colocar... Não local... What? Não. Cliquei em lugar errado. Não. Cliquei em lugar certo. Não quero potencial colonis. Quero target by empire. Então, resource. Ok? Ok. Esse cara aqui, ele tá mais próximo, tá? Só que ele produz muito pouco. Tá bom. É o suficiente. Go to target. Isso aqui é bem mais próximo. Inclusive, uma zona onde a gente já tava controlando. Tá vendo, galera? Então, bem interessante. Então, neste lugar aqui, pega você. Eu quero construir uma mining station. Or station. Simplesmente, tá? Or station. Porque nenhum desses dois negócios aqui são... São coisas... São recursos de luxo. Vamos lá de novo. Target by galaxy. Isso aqui. Critical empire. Ok. Até... Vamos ordenar por distância aqui. A gente quer os mais próximos sempre. Isso aqui são coisas que não necessariamente a gente quer. Isso aqui é interessante. Tem que ver onde tá. Isso aqui ainda é mais interessante ainda. Mas eu acho que tá num lugar não muito legal. Vamos ver. Acho que você tá lá do outro lado do universo. Não é isso? Yep. Ah, não. Com certeza a gente não quer. Deixa eu arrumar um lugar aqui, galera. Um segundo. Aqui, galera. Outra coisa que eu vou fazer é uma estação de reabastecimento nessa região aqui. Porque aqui tem casal e tem hidrogênio. Então, as duas coisas me interessam. Vamos construir aqui. Cadê? Build. E eu quero gas station apenas. Pronto. Por favor, façam. Existem alguns outros lugares. Vou até mostrar aqui pra vocês. Em particular, eu estou um pouquinho atrás de Caslon. Por que eu tava ordenando aqui pro Unfulfillment? Nem Caslon foi bem pouquinho, né? O fato é, Caslon e hidrogênio são coisas que nós vamos sempre precisar. Então, colocando aqui no Target Priority e ordenando por distâncias, sempre é bom pegar alguma coisa que... Ah, isso aqui já tá bem longe. Uau. Na real, essas coisas estão bem longe já. Hum, eu não tinha reparado isso. Ah, isso aqui, 78% não é um lugar ruim e está aqui do lado, certo? Não é isso? Exato. Está aqui, ó. Bem nessa pontinha aqui. Então, nós podemos... Deixa eu até marcar esse lugar. Marquei. Pronto. Aquilo ali é um dos lugares que eu quero construir coisas. Ah, deixa eu ver. Isso aqui tá ok. O que é isso? Dinheiro, descoordenado de conto, o que é isso? Maintain de saves. Legal. Mais dinheiro pra gente, né? Legal, legal, legal. Deixa eu ver se eu consigo aqui nas weapons adiantar isso aqui. 793K, se eu tiver... Ah, eu tinha. Beleza, ok. Aquilo ali é um belo adianto, né, galera? A gente tá com muita grana, de verdade. O que que tá rolando aqui, hein? Where, Mandil, Democratic, whatever. Tá bom. Os caras estão influenciando essa área aqui, né? Bem perigoso, eu diria. Minha outra nave colonial. O que que tá rolando aí? Colonship. Ela tá pronta? Select. Ela não está pronta, certo? Ela está pronta. Uau, então por que que eu não vi a missão? Ok. Ah, tem alguns lugares, bons lugares aqui pra se colonizar. Deixa eu até olhar. Tem esse lugar aqui de 84%, né? Por cento. Que é um belo lugar, inclusive eu tô minerando nele. E tem esse lugar aqui também. De 30%. Vamos ver se tem algum outro lugar um pouquinho mais longe que faça sentido. Aqui nesse sistema, por exemplo. Qualidade de 78%. Deixa eu ver onde ele tá exatamente. Se a gente quer esse lugar. Na real, até quer, né? Pra gente ter um ponto de parada aqui. Esse lugar aqui não é ruim pra gente, não. Talvez a gente vá pra ele. Assim, não é o melhor lugar de se colonizar, pra ser muito sincero, tá? Não é o melhor lugar de se colonizar. Qualidade de 68 e 22K só. Só que é um ponto estratégico interessante pra gente. Então, dado isso, vamos pegar a nossa nave aqui. Seleciona ela aí, por favor. Ok. Por favor, venha pra cá. E vamos colonizar esse planeta. Perfeito. E além disso, eu vou sim construir um pouco mais... Oh, agora eu não consigo clicar. Pronto, agora eu cliquei. Aqui em uma cardia, eu quero construir exatamente mais algumas colonias chips. Colonias chips, eu quero dois pochês. Um, dois. Perfeito, ok. Então, faz aí, que é nóis. Tranquilo. Tá fazendo. Tem mais coisas pra gente colonizar. E, inclusive, vamos abrir aqui nossas colônias. Você, que é o lugar ali, né? Pera. Você. A taxa tá ok. Esse nome aqui, depois eu vou organizar eles, tá? Eu quero ir pra colônia. Vamos pra colônia. Tá aqui. E aqui nessa colônia, eu quero construir... Por favor. Cadê? Constrói aqui. Build. Eu quero um Farland Spaceport. Medium Spaceport. Esse aqui é o Farland. Pronto, ok. Eu quero exatamente um Medium Spaceport Farland. Nessa região aqui. Legal. O que que tá rolando? As naves de explorações terminaram as missões? Foi isso que rolou? Deixa eu até pegar elas aqui. Sim. Exatamente. Você, por favor, vá fazer Refull. O negócio tá feio. Você tá bem. Por favor, vá explorar o próximo sistema. Você tá fazendo Refull. O resto tá de boa. Você tá sem missão. Explora o próximo sistema. Você explora o próximo sistema. Perfeito. São muitas naves, né, galera? Pra fazer essa exploração aqui. Inclusive. Inclusive, na real. Na real, você tá errada. Vem cá, explora todos os sistemas nesse setor. Ok. A gente ainda tem combustível suficiente. E agora, galera, eu estou esperando só isso aqui terminar, né? Isso aqui terminado, nós vamos fazer um Retrofit geral em praticamente tudo que nós temos por enquanto, tá? Ah, teve outras naves de exploração terminando? Você tá onde? Deixa eu ver o ponto que você tá. Você tá aqui fazendo alguma coisa. Vem pra cá. Explora todos os sistemas ali. Mais alguém parado? Você. Vem pra cá. Você. Vem pra cá e explora tudo aqui. Todos os sistemas lá, por favor. Pronto. Acho que isso é o suficiente. Isso já vai nos dar uma ideia de onde todo mundo tá, né, galera? Espero eu. Tá bom. A gente vai colonizar aqui. Colonizamos aqui. Vamos colonizar aqui mais pra frente. Assim nós vamos expandindo nossa... Nossa zona de controle aqui, né, galera? Só pra gente ter uma ideia. Vamos até olhar isso, né? Nosso valor estratégico é quase 5 bilhões nesse momento, né? E eu não acho que tenha alguém tão próximo de valor estratégico igual. Ah, não. Definitivamente, não. Somos muito mais fortes que essa galera aí. Esse cara aqui que é extremamente forte, ele tem 3K. Nós temos 3.8K de military strength. Então, estamos muito bem. Obrigado. Deixa eu pegar um negócio aqui. Tinha uma dessas naves. Deixa eu lembrar qual era, galera. 1.200, 1.200... Era vocês, né? Vocês tinham que reabastecer, salvo engano. Então, vou até fazer isso. Eu quero... Refill... Nearest Refill Point. Consigo fazer isso? É aqui? Nearest Refill Point? De fato, é. Ah, interessante. O que eu tenho? Ah, isso aqui é um negócio que eu tinha pego, galera. Boa. Já tá... Uau. Já tá funcionando. E aqui tem hidrogênio e Kessler. Legal, 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 legal. Então, sim. Fez sentido a gente ter nossas naves ali, né? Tá bom. Esses caras estão sem missões. Isso tá de boa. Cara, você tá parado aqui no nada, né? Essa galera aqui tá toda parada aqui, ó. Ah, por favor, fiquem orbitando um... Um dos nossos planetas aqui. Vem pra cá. Joinfleet? Ah. Eu quero... Não quero deixar o seu automático. Eu quero que você move pra cá e fique ali de boa. Só isso. Vamos ver ele chegando aqui, galera. Olha a galera chegando. Ah, da hora. Muito legal, galera. Esses jumps são muito legais. Ok. Galera. Já passou muito tempo. Nem tinha visto. Eu vou encerrar esse episódio, né? Esse episódio, basicamente, nós fizemos duas novas colônias. Eu vou... Inclusive, a outra nave de colonização já tá chegando ali. Então, duas novas colônias. Descobrimos algumas coisas. Provavelmente, no próximo episódio, tem alguns retrofits pra gente fazer. Eu preciso construir os dois spaceports nessa região. O que que rolou? O que foi? Ah, tem um monstro aqui, né? Ok. Ah, vá... Vá fazer outra coisa, vai. Olha! Yes! Eu preciso disso aqui, galera. Eu preciso disso aqui. Ah, eu não quero mine, mine. Eu quero... Eu não quero naves... Eu quero construção, por favor. Tá todo mundo construindo. Olha o lado. Essas naves aqui estão sem missões. Mas legal ter descoberto isso aqui, ó. Yarras Marble. Preciso daquilo ali. Tá lá do outro lado do universo. Não, não está tão longe, não. Bom, tá longe, mas não tá tão longe. Basicamente isso. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Aquele abraço do Aka. E... E até mais. Tchau, tchau.